Meu Deus, já tô toda suja. Como é que... Ai, eu desisto. Ô moço! Como, moço? Você pode me dar ajuda? Ajuda de quê? É pra você trocar o pneu do meu carro que ele murchou. Moço, dá não. Ó, todo limpo. Vou me alando seu carro pra mudar o pneu. Pelo amor de Deus, tá certo? Ai, o que eu vou fazer agora? Não tem ninguém por aqui. O que eu vou fazer? Não encaixa. Ou é eu que não tenho força? É, o problema tá em mim. O que eu vou fazer? Olá, moço. Oi, moço. Precisa de ajuda? É, tô sim. Pedi do carro. É, furou, né? É. Diz uma coisa. O pessoal já trocou? Tem step pro carro? Tem, tem sim. Não tá conseguindo então, né? Não tô conseguindo. Já pedi pro moço que passou aqui, mas ele disse que não queria se sujar. É, moço. As pessoas aqui são muito orgulhosas. Mas vou ajudar você, viu? Sério, moço? Sim. Tem step, né? Tem, tem sim. Primeiro, moço, ó. Você tem que deixar tudo forrugado aqui as porcas, tá vendo? É, mas o que me falta é força mesmo. Moço, por enquanto que você tá aí, eu vou aqui rapidinho, porque eu tô muito apertada. Ah, vai lá, moço. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, moço, cheguei. Moça, tá pronto, viu, o carro? Ai, que alívio. Muito obrigada, moço. Mas é o seguinte, esse step aqui tá muito bom, não. Você procura a borracharia mais próxima e emenda, né, o pneu principal. Tá certo, muito obrigada, moço. Então aqui a ferramenta, coloca onde? Pode colocar aqui mesmo. Prontinho. Mas calma, calma aí. Eu vou te dar um agrado, tá bom? Precisa não. Precisa sim, você foi muito gentil comigo. Aliás, nem todo mundo quer assim, né? Eu vou procurar aqui, tá? Espere aí. Ok. Poxa, cadê os cinquenta reais que tava aqui? Ué, onde foi parar? Não acredito. Algum problema, moça? Moça, eu tinha cinquenta reais aqui no meu carro. Sim, e? Só você que tava aqui. Você pegou meu dinheiro, não foi? O quê? Moça, fala a verdade. Você tá me chamando de ladrão? Só tava você e eu aqui. Mas moça, eu não peguei o seu dinheiro. Quando eu saí do carro, eu vi esse dinheiro ali. Só tinha eu e você. Como é que ele sumiu? Evaporou assim do nada, foi? Moça, não dá pra acreditar nisso. Eu paro. Ajuda a senhora. A senhora faz isso comigo. Eu não peguei seus cinquenta reais. Não tem como ter acontecido outra coisa com ele. Ele não criou asas e voou, né? Moça, eu tenho caráter. Todos os dias eu vou cortar a cana. Volta essa hora. Mas eu tenho caráter. Eu não preciso roubar nada de ninguém, não, moça. Eu trabalho. Esse dinheiro tava aqui no meu porta-luvas. Como é que ele sumiu do nada? Moça, entenda. Eu não peguei seu dinheiro, moça. Eu não preciso disso. Tem certeza? Absoluta. Pois não acredito em você. Eu mal te conheço. Rapaz, eu não acredito nisso que tá acontecendo. Tá vendo? A gente para pra ajudar e é isso que acontece, né? Amor, você quer saber se passa bem? Seu carro tá pronto? O pneu tá certinho no lugar? Tá acolhado? Poxa, eu não quero mais não. Vou estar com a senhora não. Ali é. Ô, moço. Moço. Moço, vou te chamar de ladrão de novo, por favor. Moço, calma, calma. Você me pediu desculpas. Eu achei o dinheiro. Tava na minha capinha. Tá vendo, moço? Eu tinha esquecido. Pois é, né? Moço, eu não te ajudo ninguém, não. Sem ter provas. Isso é feio, moço. Todos os dias eu trabalho. Eu sei. Tô cinco horas de casa, vou cortar a cana e quando eu volto, eu lhe ajudo. Você me chamou de ladrão. Mas é que só tava eu e você. Eu não sabia o que eu ia pensar. Desculpa. Olha só. É seu. Toma. Obrigada por me ajudar. Qual é o seguinte, moço? Pegue esse dinheiro. Compra caráter e compra gratidão pra senhora, pois eu tenho certeza que tá ali faltando. Faz isso. Quero seu dinheiro não, moço. Você não quer, eu tenho certeza, mas você me ajudou. Pois é. Eu ajudei porque eu tenho um bom coração. Mas a senhora me deixou muito triste. A fala é o seguinte. Compra o restante que sobrar. Pede esse dinheiro de amor ao próximo também. Passa bem, moço. 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 Amém.